O fornecimento de respiradores para que a Eliana permaneça fora do hospital ainda está em avaliação, com considerações inclusive sobre eventuais riscos para a própria segurança da paciente. O Instituto informa ainda que a paciente continua internada sobre cuidados de equipe multidisciplinar. Obrigada pela companhia, boa noite, bom fim de semana para você também. Legenda Adriana Zanotto